Alcolumbre cede que sabatina de André Mendonça é confirmada. Ex-ministro da Justiça deve passar por comissão do Senado na próxima semana. Davi Alcolumbre afirmou nesta quarta-feira que vai pautar todas as sabatinas de autoridades cujas indicações estão pendentes para a semana de esforço concentrado. No Senado, previsto para ocorrer entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro. E você, gostou da notícia? André Mendonça será um ótimo ministro do Supremo Tribunal Federal? Vai desbancar as irregularidades que existem na Justiça brasileira? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva!